Alô, brindeiros de todo o Brasil! Moisés Marreiro novamente para vocês. Pessoal, estamos no mês de julho, mês de Copa do Mundo. E o Brasil, ó, Brasil com tudo nessa Copa, hein, gente? Pessoal, deixando aqui a blusa do Brasil de lado um pouquinho, tá? Vou mostrar outra blusa para você com tema super especial. Legal! Dia dos Pais está chegando, hein, gente? Dia dos Pais está chegando, dia 12 de agosto, será o Dia dos Pais. Ainda dá tempo, você, brindeiro, ganhar ainda, faturar no segmento de brindes personalizados. E falando em brindes personalizados, você que tem vontade de tirar o sonho do papel e ser o seu próprio chefe, vou anunciar agora a promoção da Max Soluções com ela, ó. A queridinha dos brindeiros está com a super promoção. Na compra da faixa 360, agora você vai ganhar, ó, um rolo de 7 centímetros totalmente grátis. Quanto custa esse rolo? R$ 250,00 se você for comprar ele na empresa. Mas nesse mês de julho, está em promoção, na compra da máquina, você recebe esse rolo totalmente grátis, tá, pessoal? Além do rolo de 11 centímetros que acompanha na máquina, vai também o rolo de 7 centímetros. Fora isso, gente, vai mais 130 copos long drinks. Dez sacolinhas para você já começar a fazer teste em sacola de papel. Vai todos os kits aqui, tá, pessoal? Vai todos os kits, o termômetro pistola, a base para canetas e Tobete. Vai também a base plana, tá? E vai também 300 folhas de papel transfer. Então fica a dica aí, fica a super dica. Se liga na promoção do mês de julho e adquira já a sua faixa 360. Só lembrando que essa promoção é por tempo limitado. Chegou a venda de 80 máquinas, cancela a promoção. Só vai até a venda de 80 máquinas. Então fica a dica aí, você que ainda não comprou a sua transfer giro, não perdeu nada, gente. Adquira agora no mês de julho e seja um empreendedor de sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.